Fala nação, estou muito feliz de estar de volta, vesti essa camisa onde eu fui muito feliz, onde tive uma história muito linda e volto para tentar fazer melhor ainda e dar muita alegria a vocês, torcedores. Quando o Botafogo teve interesse na minha volta, eu não pensei duas vezes, fui muito feliz aqui, estava ansioso para ter essa volta, para voltar aqui a vestir essa camisa onde eu fui feliz demais. Enfim, agora é dar continuidade ao trabalho e conquistar os objetivos do clube. Cara, são muitas recordações, foram bastante gols que eu fiz em um curto tempo, teve aquele gol naquela decisão do acesso ali, que para mim vai ficar marcado na minha vida e de todos os torcedores do Botafogo. Cara, daquela minha ultrapassagem até agora, o que eu vi são coisas boas, tudo que eu vi aqui melhorou, tem um hotel agora aqui dentro do estádio que eu estou ficando aqui, inclusive, tudo ótimo, tudo muito bom, enfim, tudo para que a gente possa fazer um bom trabalho. Tchau. Tchau. Tchau.